Fala, seus cachorros, beleza? Eu sou o Edu. Eu sou o Pepe. Boas notícias. Daqui a pouco... Mercadinho da Bola! Vai ter um nome adicional. É, o nome mesmo. Continua o Mercadinho da Bola. É. Nossa. Com um baita de um combustível. Quem acompanha aqui já meio que me soltou aí, sem querer. Deu certo. Baita do combustível. Soltamos no ar. Botei lá no TV. Deu certo. Ó, cumprimentando lá, ó, o Santos e o Futirinhas no outro elo. É verdade. Muito obrigado aí, meu. Obrigado, meu. Mas, ó, tá aí, hein? Mercadinho. Oito vezes por mês, pelo menos. Exato. Tá show. Tá show. Então, Mercadinho da Bola. Ofernecimento Futirinhas. Por enquanto. Exatamente. Vai ser show, hein? A capa vai mudar. Vai. Vai. Maravilhoso. Tem que agora levantar um logozinho ali. Opa. Eita, nós. Vamos lá. Mercadinho da Bola desse aqui tá show. Tá show demais. Esse aqui tá show porque tem negócios da onde? Vamos lá. Aqui eu coloquei no Coríntios. Eu fiquei indignado, meu irmão. Por que assim? Saiu a notícia hoje que o Coríntios pegou o Matheus Jesus. Sabe aquele cara que ele... Quando veio emprestado pro Coríntios, o Coríntios não gostou. Ah, não dá. Tá mal. Não foi bem, Matheus Jesus. Acabou o empréstimo. O que que eu vou fazer? Deixa aí. Vai embora. Que tal a gente... Olha lá o piso no time. Porque a gente viu que ele é meio... Não encaixou, é ruim. Não encaixou. Que tal a gente... Agora que acabou o empréstimo, que tal a gente comprar? A gente compra e empresta pro Bragantino, meu irmão. Eles tem dinheiro, né, meu? Eles tem dinheiro porque lá que ele vai bem lá, ele compra e paga o mesmo valor que a gente pagou por ele. Olha lá. Não. Foi, comprou, emprestou pro Bragantino. E o que que aconteceu? O Bragantino não gostou também. Voltou pro Coríntios. Daí falou, porra, a gente não gostou. Compramos e agora? Agora é nosso. Já sei. Que tal a gente deixar ele jogar no Juventude? Vai jogar Série A. Eles vão pagar uma graninha ali pelo empréstimo. Parcelado em 500 vezes. E nós? E nós faz o que a nossa parte? Paga o salário inteiro. Show business. Coríntios. Business Mall. Business Mall. Daí, supostamente, a gente não pode falar o que a gente acha. Supostamente. Alguém fez merda. Encosta um carro lá naquela p*** da porta daquele clube e leva todo mundo embora. Um carro com o giroflex em cima. Supostamente. Cara, o Coríntios vai emprestar o Matheus Jesus pro Juventude, que acabou subindo aí. Beleza. Beleza. Daí, tudo bem. A gente, os caras conseguem pagar 30 conto do salário, então, já que vai emprestar, tira alguma coisa. Ou empresta sem ônus no empréstimo e só paga o salário do cara. Já que você vai pagar o pagamento dele parcelado... Paga o salário dele. Paga o salário. Ou se não tem nada, se não quer oferecer nada só pra jogar lá, meu irmão, você pega e deixa o cara capinando o seu gramado lá. No parque sem loja, fio. Já tô pagando o salário. Se não vai jogar, você vai limpar banheiro. Vai emprestar de graça. Outra coisa, é que vem mais nem tão mercadinho da bola. O Bozzelli foi pro Cerro Portem do Paraguai, beleza? O Bozzelli deu uma entrevista pro site 90 Minutos e falou que o Corinthians deve muito dinheiro pra ele. Novidade. Não, mas ele falou carinhosamente. Carinhosamente, me devem muito dinheiro. Ele é um cara sensato, ele fala uns bagulhos. E falou que na hora de escolher o clube, falou com muita gente e tal, falaram do Corinthians, falaram do Flamengo e tal, e ele acabou errando na hora de escolher. Ele errou porque ele disse que, ah, quando a gente pensa Brasil, Corinthians, os times de massa, Corinthians, Flamengo, eu fui por esse lado, mas eu não fui perceber o estilo de jogo que tinha o Corinthians naquele momento, que não encaixava com o meu, então eu escolhi errado naquele momento, porque também... Mas, segundo o que dizem, os jogadores do Corinthians e até jogadores que estão no elenco, eles ficaram meio desgostosos com esse documentário que foi saindo do Corinthians aí, porque expuseram muito do íntimo dos caras. Eles não sabiam que ia sair? Então, sabiam, mas eles não gostaram. Porque, assim, tava no contrato e o clube assina lá, o jogador tem que aceitar. A torcida gostou, é legal. Mas os caras mesmo não gostaram. O Bozzelli, por exemplo, foi um dos episódios, né? O dia que o Cafu não foi, o Gil falou, vai dar nossa reforça. O Gil tá Cafu não foi? O Gil tá Cafu não tá? Ah, é, então é, reforça o cara. É, exatamente, pega mal, né? Pega mal. É o negócio que você, torcedor, fala... Mas, pô, no dia a dia dos caras lá, deve ser mal. É, então, e aí o Bozzelli, então, um desses caras que ficou incomodado com a situação, ele resolveu não esconder o que ele achava. E o Corinthians deve dinheiro pra ele, sim, e aí ele falou que espera que faça um acordo, ele vai processar o... Ah, ele falou, não, ele... Ah, agora, né? Agora, né? Se pagar, ele não faz nada. Não, ele vai esperar 10 anos pra processar. Mas ele disse que ele tem um bom relacionamento com o merda do William, né? É, o suposto. O suposto merda do William, que tá tudo bem, que um dia ele recebe aí, ele acha que recebe. Aí se chamar você pra reunião, uma coisa igual chamar o Kelvin, lembra? É, eu vou lá fazer o quê? Para de chamar a gente de bosta. É, se ele me pagar, eu pago. Vai pagar como? Vai pagar como? Eles não falam que é a transparência e renovação? Aqui é transparente, meu irmão. Paga pra mim que eu paro de falar mal de vocês. Vamos lá. Não precisa nem fazer reunião, já chega com a proposta. Isso. Douglas Costa, novela Douglas Costa. O Douglas Costa, como a gente sabe, ele está tentando se desvincular da Juventus. O contrato dele vai até o final da outra temporada, junho de 2022. Ele está tentando a liberação dele com a Juventus agora, porque a Juventus não vai renovar o contrato dele, não quer usar ele ali. O Bayern, inclusive, já liberou, já topou liberar ele. E ele está tentando a liberação pra ir para o Grêmio. E o Grêmio, segundo eu acho que eu vi no Cosme Rimondi, o Grêmio topa pagar o maior salário do Brasil para o Douglas Costa, que seria de 1 milhão e 700 mil por mês. Ah, não. Não é sério. Eu acho necessário. Claro, é paixão. Baita de um jogador, ninguém vai nem ganhar. Eu acho que o Douglas Costa, ele não é craque porque ele se machucou, mas ele tem talento pra ser craque. É, gente, paga 1 milhão, o que ele quer gastar muito, paga 1 milhão, 1 milhão e 700 mil pra jogar no Brasil. Hoje eu não vejo ninguém. O Neymar, que travia muita mídia e travia muito dinheiro. O Neymar, 2 milhões e traga lá lá. 2 milhões e traga lá lá. O Messi. É lógico. Um pai. Os três, Mbappé. Tá bem. Os três. Agora, um pau e 700 pro jogador, que é muito bom, mas se machuca demais também. Isso aí, pra mim, é doideira demais. Chover de gente, ah, invejoso. Mas enfim. Claro que eu sou invejoso, eu queria o Douglas Costa no meu time. Claro que eu queria, mas assim, se o Grêmio falou que tem condições de pagar. Eu só acho que poderia distribuir reforçando o time em várias posições. Eu já acho que não. Eu acho que se tem condições de pagar e é um cara que faz diferença, é melhor pagar uma cacetada pra um cara que resolve do que pagar quatro caras que é meia bomba. Mas Eduardo, um pau e 700, você divide o salário de quatro caras bão, não um cara de quatro meia bomba. É, então, não sei, né? Futebol brasileiro tá meio complicado também. Mas eu prefiro esse esquema aí, tá? A gente já falou que, inclusive, quando o Cavani foi especulado no Palmeiras e no próprio Grêmio, melhor dar uma cacetada num cara bão, que será que vai resolver, do que pagar uns perebas aí. É que talvez eles estejam pensando que eles não vão gastar na contratação, né? Daí a gente dilui isso, vai, de vez pagar... Lua, o caramba. Que nem o Coris pagou 26 milhões no Luan. Sim. Divida em 12 aí. É, pois é, entendeu? O salário dele mais esses divididos por 12 se viessem de graça, por exemplo. Sim. Você vê como nada faz sentido. Pois é. Vamos lá. Outra notícia, isso aqui tá pra que Neto comentou, meu irmão. Saiu no The Sun. Meu xajá, porque o Chelsea... Saiu no Sol. No jornal São. Sim. O Chelsea fez uma proposta, ou está fazendo uma proposta para o Palmeiras para tirar... Ou especula-se, né? Lembrando que isso aqui é rumor, né, gente? O Gabby Boy. Sim, o Gabriel Menino do Palmeiras. E ofereceram quanto? 13 milhões de libras. O Neto chutou lá 88 milhões de reais. Dá 100 milhões de reais. Dá um pouquinho mais. Talvez tenha coisa de empresário. É, é verdade. Tem comissão, caramba. Parte... Não sei, eu não lembro quanto o Palmeiras é dono do Gabriel Menino também. É um jogador da base do Palmeiras, formado ali. Bata jogador, já sendo convocado para a seleção brasileira. O craque Neto falou que é dinheiro de pinga. Vamos lá. Gente... Porque na matéria está lá. Chelsea vai aproveitar o momento de dificuldade financeira do Palmeiras e oferecer só isso. Tipo, ainda falaram. Que bosta, ele vai oferecer as países. É. Lembrando assim. Ah, o Brasil está com dificuldade financeira. O Real está desvalorizado e tal. Mas, meu irmão, você tem que pensar. Seu time está na Inglaterra, ok? É. O seu time tem condições. Se o Gabriel Menino jogasse no Porto, eles iam pagar uns 40 milhões. Está ligado? Beleza. Não está no Porto? Que seja, meu irmão. É 25, 30 milhões de euros para liberar. O cara ganhou a Libertadores. Acabou de ganhar a Libertadores, Copa do Brasil. Já é convocado pela seleção regularmente aí nas últimas convocações. Está ganhando prêmio. Foi eleito na seleção da temporada da Libertadores. Por que o Palmeiras vai abrir mão do jogador que faz diferença para o time? Não é o hiper crack que vai resolver os jogos. Mas, assim, é um jogador muito importante e valoriza o seu próprio valor. Por um valor desse aqui, não faz sentido. Foi o que o Neto ainda falou. O Renier foi 35, gente. Foi 38 milhões de reais? Daí você fica pagando o Lucas Lima aí por um ano. É. Mais uns caras. O Renier foi 35, a gente falou que era pouco na época. Mas, assim, o que o Renier fez pelo Flamengo que o Gabriel Menino não tenha feito pelo Palmeiras? Não, o Gabriel Menino fez muito mais pelo Palmeiras do que o Renier pelo Flamengo. O Renier jogou 15 jogos. O Gabriel Menino é novo, gente. O Gabriel Menino tem 28 anos, não. Ele tem 20... É um cara que tem... É jovem. Acabou de fazer 20 anos. Vai fazer 21 ainda. Sim. Tem muita carreira pela frente aí. E eu acho que, assim... Por isso que é o tal do dinheiro de pinga. É muita grana sem milhões de reais. Ninguém está falando que não vale muito dinheiro. Mas... Para a gente. Para a gente. Para um clube. Para um jogador promissor desse. Que é jogador da seleção brasileira, sim. E, assim, precisa ser convocado para a seleção. Jogando no clube do Brasil é muito mais difícil. O Gabriel Menino conseguiu. O Palmeiras tem que valorizar o produto. Tem que valorizar seu ativo. E pedir dinheiro por ele, sim. Se estão atrás é porque querem. Só se tiver com a corda muito no pescoço para aceitar qualquer coisa. Para um jogador tão bom. Na matéria fala que é pouco. Na matéria fala lá. É pela dificuldade que vão oferecer pouco. É só os caras do Palmeiras ir lá. Ver os times da Inglaterra. Quanto estão gastando em jogador cabeça de bagra aí? Quanto será que pagam aí? Pois é. E comem, pedem e roubam. Pois é. Se é que é o cara, leva. Se não, não leva aí. Fica aqui e joga boa. Tem aquela coisa toda. Ah, mas o jogador tem que ir embora e tal. Aí é conversa, né, gente. Mas, assim, falando só do financeiro. Pô, mas tem que pedir muita grana, sim. Tá certo? Aí vamos para a novela Nosso Menino. Qual? Porque, né, fiz um vídeo, eu tava sozinho nesse dia, fiz um vídeo lá que o Haaland estava desgostoso no Dortmund. Aí já falaram que eu tava mentindo, né? Mentira! Mas, mas, não existe nada melhor do que o tempo pra responder essas coisas. Fala dele agora aí. Fala dele agora. Fala de mim agora. Fala de mim agora. O que que aconteceu? Hoje, na data da gravação desse vídeo, o Mino Raiola e o Haaland, o Papi Haaland, o Alphi Inge, foram fazer duas reuniões. Uma em Barcelona, com o Juan na porta. Isso. E outra com o Florentino Pérez no Real Madrid. Pra quê, né? Ah, foi bater um papo. Foi pra conhecer, né, as instalações do clube. Foi justamente pra saber o projeto que eles têm para o Haaland, tá? A gente tem que entender que o Haaland é um jogador fenômeno, que é muito difícil de aparecer. A gente fez o vídeo disso. Fora da curva. Ele vai poder escolher pra onde ele vai. Exato. Mas, não quer dizer que ele vai embora, tá certo? Por quê? Porque o Borussia Dortmund não quer que o Haaland saia nessa temporada. O Borussia Dortmund entende que na temporada seguinte, ele saindo a partir de 75 milhões de euros, o Borussia entende isso. Mas o Borussia não quer que ele saia agora. Porém, se for sair, o preço mínimo pra começar a negociar é 150 milhões de euros. Então, o clube que quiser contratar o Haaland vai começar a conversar a partir de 150 milhões de euros. Senão o Borussia Dortmund não vai liberar, tá certo? Isso aqui são palavras do clube, do Michael Zork lá, que é gerente, tá certo? Exato. Então, pode ser que o cara feche por 130, vai lá, eu não sei como vai ser a negociação, mas isso aqui é o que tá até esse momento, tá? Ainda terá reunião com o Manchester City, que também tá hiper interessado nele, tá certo? E eu acredito que a família Haaland é torcedora do City, pelo pai, etc. O The United. Pois é, meio que não gosta do United, mas não quer dizer que não converse também. E pode conversar com outros clubes também. Até o Bayern surgiu como interessado, mas eu acho muito difícil o Bayern... Mas se tiver outros, cara, né? O Rummenigmann falou, não tem por que a gente ir atrás do Haaland, tem o melhor jogador do mundo na posição hoje, que é o Lewandowski. Tudo bem que o Lewandowski já tem 10, 12 anos mais que o Haaland quase, mas enfim, é o melhor do mundo hoje. Então, acontece. O Haaland tá sendo negociado aí, pode ser que ele saia, pode ser que não, vai depender do Borussia e do próprio Haaland. Se o Borussia não for para a Champions, eu tenho certeza que ele vai embora. Se não for para a Champions. Se for, talvez ele fique. Aí é a opinião minha. E o Real Madrid é mais forte porque o Barcelona entende que o dinheiro que tá faltando hoje em dia no Barcelona, se o Real Madrid ou o Sintão da Marça chegar, ele sabe que não tem como bancar esse cara aí. Aí tem que ser o cara escolhendo aí, é um monte de coisa, né? Levar pro coração, que eu acho difícil. Muito difícil. Entre hoje, Real Madrid e Barcelona? E grana? Olha a teoria, Real Madrid. Você paga mais ainda, você não tá jogando, pagando mais pra jogar num time, assim, você tá jogando no Real Madrid, meu irmão. Pagar mais pra jogar no Real Madrid, você vai escolher o que? Real Madrid? E a teoria? Tá. Ó, nossa. Dance e marionetes. Quanto que a gente fez? Foi quase um ano, hein? Faz. Ó. Análise. É, pois é, né? Enfim, quero saber a sua opinião. Outra. Hã? Vocês que ficam chamando ele de mentiroso. Fala, Bílio, agora. A gente já falou, a gente não é jornalista, a gente pega notícias e traz pra vocês comentando com o nosso ponto de vista. A gente não inventa notícias. Tanto que a gente sempre dá as fontes, entra no jornal lá, você pode ver se é mentira ou não. E aí o título. Ah, Haaland no Real Madrid. É o tópico. É sempre isso. Se eu boto a pré-interrogação, tem menos viu. Se eu boto como tópico, tem mais viu. Então eu jogo das regras que a plataforma me oferece. É assim, cara. Se a plataforma me oferecesse, seu alcance vai ser igual. Se você colocar Haaland pode ir pro Real Madrid do que botar Haaland é do Real Madrid. Não, é só você ver capa de jornal. É a mesma coisa. Capa de jornal, põe a capa pra chamar sua atenção pra você comprar o jornal e assistir. Só que aqui você assina e grátis. Pois é. Enfim, comente aí, quero saber a sua opinião. Faz o cocô, curta, comente, compartilhe. É muito importante. Nos vemos no próximo vídeo. Fim com Deus. Um abraço, um beijo, um queijo. Até logo. Um abraço, um beijo.